Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de Gerência de Projetos, do sétimo período do curso de Licenciatura Informática. Sou o professor Josmar Fernandes, responsável pela disciplina de Gerência de Projetos, neste sétimo período. Cursei Ciência da Computação, especialista em gestão de ensino à distância, especialista em rede de computadores e engenharia de sistemas, mestre em pesquisa operacional, inteligência computacional e doutorando em educação. Ao longo de minha carreira profissional, já atuei em educação no ensino médio, no ensino profissional, no superior presencial e também no à distância. Além de professor da Licenciatura Informática, sou coordenador de curso de Sistema de Informação e acadêmico da Faculdade, particular em Cachoeira do Itapemirim. Leciono há oito anos para cursos superiores e há dez anos para o ensino técnico. Nesta disciplina, você entenderá os conceitos importantes relacionados aos projetos, bem como o papel de um gerente de projetos e sua equipe. O primeiro e o segundo capítulo são mais voltados à parte teórica da disciplina, ou seja, visão geral do projeto. Nos capítulos 3 e 4, estaremos utilizando um processo de gerência de projetos de software. Apesar desse processo de gerenciamento ser utilizado como finalidades didáticas, também apresentará uma ideia prática do mercado de desenvolvimento. O principal objetivo é auxiliá-lo nos estudos de nossa disciplina por meio de dicas e sugestões que destacam os pontos mais importantes a serem estudados a cada semana. Você vai encontrar conceitos com os quais trabalharemos ao longo de todo o curso. Na educação à distância, o ensino é centrado no aluno. Desta forma, a sua eficiência, seu dinamismo e motivação dependerão de você, de sua participação, interação com o ambiente e, principalmente, o grupo de alunos do curso. Nosso diálogo acontecerá por meio de ferramentas de comunicação disponíveis no ambiente de acesso ao curso. Assim, não se iniba. Pergunte, responda aos desafios e participe dos debates. Durante o desenvolvimento da disciplina, você será avaliado da seguinte forma. Participação nas atividades semanais, nos questionários, tarefas avaliativas, por meio da interação com os demais alunos e por meio de prova presencial no polo. É importante esclarecer que, além do livro-texto, outros livros foram consultados para completar alguns conceitos, a fim de facilitar o seu entendimento. Fonte de leitura complementar estarão postados em nossa biblioteca virtual. Não deixe de visitar. Nosso desejo é que você possa aprender mais de uma forma produtiva e agradável. Faremos o possível para que isso aconteça. Nossa disciplina está dividida em sete semanas, com as provas presenciais na terceira e sétima semana. Não deixe de postar as atividades dentro do prazo. Um bom passo para ser bem sucedido no curso é fazer os exercícios e estudar regularmente, evitando dessa forma o acúmulo de conteúdo. E lembre-se, aqui você não está sozinho. Uma equipe estará à sua disposição. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Um forte abraço para você e, precisando, conte comigo. Bom estudo e desejo sucesso.